A Mosaico Comunicação Júnior, empresa júnior do curso de jornalismo da UFSJ, está promovendo a campanha São João del Rey 360 graus, com o intuito de arrecadar doações para entidades da cidade. Atualmente, as entidades beneficiadas serão o Clube do Viralata e o Projeto Amigo de Quatro Patas, que receberão doações de ração para cachorros. Uma das visões do MED, que é o movimento de empresas júnior, é impactar de alguma forma a sociedade. E a gente resolveu trazer isso para a Mosaico. Então, como? Fazendo alguma ação social. E o nosso projeto, que é o São João 360 graus, é justamente isso, envolver a comunicação social com alguma ação social. Cláudia faz parte do Clube do Viralata e na sua casa moram 29 cães que já podem ser considerados da família. Muitos deles chegaram ao local maltratados e com os cuidados de Cláudia se recuperaram. As ações que serão entregues chegarão em boa hora para continuar mantendo o tratamento de qualidade oferecido aos cães. Ela vai ajudar a matar a fome de muitos cachorros. A gente tem vários lares temporários, uns com mais, outros com menos animais. E assim, todo protetor, ele banca do bolso dele. A gente está tentando criar com que as pessoas sejam padrinhos, que doem mensalmente. Então, quando tem esses mutirões que o pessoal da Mosaico fez, ajuda porque é um mês de alimentação para os animais que estão nos abrigos. A gente faz chaveirinho, a gente pede para as pessoas colaborarem e quando não tem ajuda, é do bolso da gente. A gente faz dívida, vai nas veterinárias, põe na conta, só não pode deixar eles passarem fome. Muitos cães ficam abrigados em lares temporários até serem adotados. O projeto Amigo de Quatro Patas atua castrando e oferecendo lares aos animais, que também receberão rações. Nosso projeto Amigo de Quatro Patas, ele conta com lares temporários para os pós-operatórios, os pré-operatórios. E esses lares temporários ainda ajudam a gente na adoção desses animais. Então, esses lares temporários precisam muito de ração. Cada lar costuma ter 40, 50 cachorros. Então, está vindo uma boa hora, que é um momento de crise, que bastante gente não está ajudando com doação. Então, ter um movimento desse é muito importante para a gente. O projeto realizado pela Mosaico não para por aí. Outras instituições são joanenses também serão atingidas e receberão outras atividades desenvolvidas pela empresa Júnior. E quem deseja realizar doações, basta entrar em contato com a Mosaico. A gente está ajudando o albergue, levando o sabonete para os idosos. A FAI vai ser alguma coisa mais lúdica, com a contação de história. Todos os membros vão levar algumas histórias para as crianças e a gente vai contar. A gente tem algumas caixas espalhadas no CETAM, por exemplo, no Dom Bosco. E também pode entrar em contato com a gente pela página. Ou então, deixar lá no Reúne, no CETAM. Só entrar em contato com a gente pela página, que a gente tem um jeitinho de buscar.